Foi quase que um trabalho de 15 anos, inventariando, registrando as espécies ao longo de todo o município, inclusive na área continental, para trazer essa oportunidade para as pessoas de conhecer um pouco da natureza que está perto delas. Ou seja, elas não precisam ir lá para a Amazônia. Muitas dessas espécies podem ser vistas apenas abrindo a janela da casa delas. Então, é uma oportunidade da pessoa conhecer aquilo que está ao redor dela, sem prejudicar a natureza, porque muitas pessoas até acabam pegando as aves e trazendo para gaiolas, por entender que é uma beleza da natureza que ela gostaria de ter próximo de si. Mas é tão melhor você poder compartilhar o espaço com outro ser vivo, sem prejudicá-lo, que assim, você vê a foto e você pode procurar esse bicho, essa ave, perto de você.